A CIDADE NO BRASIL Ansioso com o momento combinado pra te ver Mas quando chega hoje o famoso dia D O tempo já saiu de casa e chegou antes de você Sei que o tempo não dá tempo e não nos deixa até o fim Os ponteiros do relógio marcam um limite sim Sei que tem que ir agora que eu não posso segurar Quando existe a consciência que te avisa pra voltar Mulher na cabeça ela tem que acabar Porque o tempo não espera nossa chance de dançar Mulher na cabeça ela tem que acabar Porque o tempo não espera nossa chance de dançar Minhas horas são todas sem a sua companhia E um presente do destino era o que eu mais queria Só Deus sabe agora quando vou poder te encontrar Os minutos e os segundos são pra gente aproveitar Minhas horas são todas sem a sua companhia E um presente do relógio marcam um limite sim E um presente do relógio marcam um limite sim E um presente do relógio marcam um limite sim E um presente do relógio marcam um limite sim E um presente do relógio marcam um limite sim E um presente do relógio marcam um limite sim Então, mas A CIDADE NO BRASIL